Não vai entender, e eu acho que é o caso do Cesar Black, pelo menos é o que está demonstrando parecer para a gente. Por falar nele, tem mais notícias. Atenção, o Cesar Black se incomodou com o discurso da Galisteu para o Lucas. Ele disse para os seus aliados, que fica reflexivo com o discurso da Galisteu, que exaltou o Lucas. A Alicia X disse que, se ele for favorito, não poderá fazer nada. Aí o Black, eu fico meio assim com esses discursos da Galisteu. Foi uma colocação massa, mas exalta, num tom mega exaltado de, ah, como super-herói. A Galisteu criou o discurso, né? Ele passou ali que era um herói paciente. Aí a Alicia, se ele for favorito, não posso fazer nada, porque eu não consigo entregar a falsidade que ele entrega. Ele é um personagem, e eu não consigo ser. Estou entregando 100% o que eu sou. Todos nós somos verdadeiros, e a gente é isso. Se o Brasil quer isso como favorito, aí o Chay, a gente nunca pegou por macetar ele. Ô Chay, a gente vai ter que jogar um VAR na sua cara, bonitinho. Aí o Black, não é sobre a gente. O que foi feito na primeira semana, quando sofreu aquele ataque, né, do preconceito e tal, e sofreu na mão da Cariúcha, ele foi feito nessas semanas. A partir daí, a gente não sabe o que vem pela frente. Ou seja, traduzindo o que o Black falou aqui, Alice e Chay, o Leão Lobo. Na opinião deles, o Lucas pode ter se tornado favorito naquela semana em que ele foi alvo dos comentários preconceituosos, tanto dos crias quanto da Cariúcha, né? Então, isso pode ter ali colocado o olhar do público para tê-lo como campeão, como favorito. E o Black e essa turma dele ali do paiol, Alice e Chay, estavam refletindo sobre isso. Então, eles já começam a cogitar a possibilidade, pelas interações que a Galisteu tem com eles lá no deck que eles escutam na sede, eles já começam a cogitar a possibilidade que isso pode representar, talvez, um favoritismo do Lucas, né? É, com certeza. E ele é o favorito. E claro que esse favoritismo começou ali mesmo, né? Porque quando a pessoa é vitimizada, quer dizer, o público passa a torcer mesmo. Mas isso foi se construindo. E não foi só isso, né? A aproximação dele com a Raquel também, eu acho que foi fundamental, porque a Raquel era uma pessoa muito sensata e comprou a história dele, né? Então, tudo isso foi sedimentando, como a gente fala, esse heroísmo aí do Lucas, né? E ele se conquistou. Agora, ele pode pôr tudo a perder, como você falou, porque, na verdade, nisso eles são meio parecidos, ele e o Black. Os dois se sentem tanto, né? Um se sente o dono do jogo e o outro se sente o herói da história. E aí os dois podem quebrar a cara, né? Nisso é que eles se assemelham, talvez por isso mesmo que houve o embate, acho que entre os dois. Porque dois bicudos, como a gente fala, não se beijam, né? E os dois ali são meio parecidos, nessa coisa da vaidade e tal. Então, não sei não se vai dar uma virada no jogo pro lado do herói aí, do Lucas. Mas, com certeza, começou ali, claro, quando eles foram oprimidos, quando ele foi oprimido, né? Dentro da casa. E aí se construiu uma história, que foi sendo sedimentada, até agora tá sendo, né? De vez em quando umas pisadas na bola. Pois é. E eu acho que isso tudo exemplifica, mais uma vez, que um favorito pode se tornar favorito logo no começo do jogo, mas ele pode perder esse favoritismo ao longo do tempo. É por isso que eu acho que o Lucas não tá com o jogo na mão ainda. Ele é tido como favorito, assim como a Jaque também é. Mas eu acho que o fato do Lucas ter cometido alguns vacilos e esses vacilos começarem a aparecer mais vezes, pode acabar convencendo o público de que talvez ele não seja o melhor candidato a vencer a Fazenda. Agora, tem um ponto que a Alicia fala aí, que eu acho que é legal da gente destacar também, que ela fala assim, não é possível que o público esteja comprando esse jogo dele. Ele é um personagem e eu não consigo ser. Eu estou entregando 100% o que eu sou. Todos nós somos verdadeiros e a gente é isso. Não necessariamente o público aqui fora considera e compra quem você de fato é. Você pode ser um ser humano que o público aqui fora não acha que deva ganhar o melhor e meio. O critério que faz com que as pessoas em reality show escolham quem vai ganhar é o que a pessoa entrega no jogo dela, não o que ela de fato é. As pessoas têm que sempre levar em consideração quem entra em reality, que não é a melhor pessoa, não é bater no peito e falar eu sou o verdadeiro que te torna campeão. Não, é quem fizer a melhor jogada. Nem que para isso você seja um personagem, nem que para isso você seja uma outra pessoa. Se você for a pessoa que o público aqui fora está gostando que você seja, que é o caso do Lucas, que é o caso da Jack, por exemplo, que é o caso do André, não importa quem você de fato é. O que importa é quem você está entregando. O André faz um outro jogo, ele se mostra menos. Talvez até porque ele estava muito exposto aqui fora e tal. Então ele foi por um outro caminho. O jogo dele é não se expor e observar. Então está dando certo também. Agora, uma coisa que alguém escreveu aí para a gente e que eu achei importante é dizer que a aproximação do Lucas com a Kali pode prejudicá-lo muito no jogo. E eu acho que ainda vai prejudicar. Eu acho que ainda tem mais, porque ele ainda não se separou dela, não tirou da cabeça que ela está no outro grupo e que ele tem que proteger o grupo dele, como o grupo dele o protege. Então eu acho que é aí que ele pode pisar na bola feia. É, exatamente. Eu acho que falta para o André ali, talvez, ele se movimentar mais. Porque o André tem boas leituras de jogo, mas ele se movimenta pouco. A gente percebe que o André é um cara que está muito mais observando do que jogando. A partir do momento que o André jogar mais e convencer o público de que talvez ele seja melhor que ganhe o programa do que o Lucas, aí eu acho que a gente deve ter uma vitória muito facilitada do André. Porque eu acho que numa final com o Jack, o Lucas e o André, a gente não consegue cravar que o Lucas vai ganhar. Porque a gente está falando dos três pôr do sol e a gente está falando de três pessoas que o público gosta, Leão. Só para ficar claro, isso que eu estava falando aí de aproximação com a Kali é do Lucas, não é do André que eu estou falando. Essa aproximação do Lucas com a Kali ainda pode prejudicá-lo. E acho que é por aí que ele vai quebrar a cara, eu acho. Porque ele ainda não percebeu que a Kali está em outro grupo, que ela está em outra e ele continua amiguinho dela e não aceitando a Nádia que passou para o grupo dele. Então, ele está meio equivocado ali no grupo. E esse grupo, o Kio fez chegar até aqui. Ele não se pode negar que ele foi protegido pelo pôr do sol até aqui. E agora ele meio que está negando o pôr do sol por causa da Kali. É do Lucas que eu estou falando. É, vamos ver como é que eles vão se posicionar. Eu acho que a Kali já perdeu o prêmio, Leão. Acho que a Kali já era. A Kali já era, Leão. A Kali, nem se a Kali falar assim, ah, eu estou arrependido, eu quero voltar para o pôr do sol. Não adianta. O prêmio já não é mais dela, tá? Ah, já foi. O público não vai mais dar uma segunda chance para ela. A Kali já foi. Eu só quero mesmo agora ver como que vai ser o embate entre Lucas e André. Porque eu ainda acho que isso vai acontecer, tá? Sobretudo na reta final ali. Se a Kali abrir a boca, numa dinâmica de discórdia, falar que foi o Lucas que contou que ela estava no alvo. E aí o André vai ficar bravo, porque ele sabe que foi ele que falou. Enfim, isso tudo aí eu estou bem curioso para ver como vai ser. Porque o Lucas e o André... Eu acho, inclusive, que a Kali, que a Kali ainda está no jogo para isso. Para esse desfecho aí. Porque senão ela já teria até saído. É, é verdade. Olha, vamos girar a informação? Vamos falar do Paiol, por falar nisso? O Paiol recalculou a estratégia e agora está preparando um caça às plantas. A eliminação de Henrique deixou o Paiol pensativo. Com a saída do ex-nodador, o grupo entendeu que o público quer que as plantas deixem o programa mais rápido. Durante uma conversa, e é uma conversa entre eles, né? O Quinteto concordou em recalcular a estratégia de jogo e promover uma caça às plantas da sede. Ou seja, não vão mais atacar o Porto Sol. Agora o objetivo é tirar as plantas. Então eles vão ter que cortar na própria carne, né? Porque o Radameta... É, pois é. O grupo deles praticamente acaba, né? É. Tem planta ali no grupo deles. Durante uma conversa, o Quinteto concordou de fazer isso e o Black falou, Agora é hora da gente repensar a nossa estratégia. Pelo que eu vi, ficou subentendido que, pela saída do Henrique, que o Brasil não quer plantas na casa. Estamos chegando na reta final com plantas. Quem são elas? Aí o Radameth fez sua lista. Sander, WL, Lili, Yuri, aí vem o André, a Nádia, a Márcia, e eu. O André, Leão. O André não, perdão. O Radameth colocou como o último. Na escala da sua. Ele disse que ele é menos planta do que o André, ele disse que ele é menos planta do que o André, do que a Nádia e do que a Márcia, Leão. É. Não, é outro que está entendendo o jogo todo errado, né? Tadinho. Esse acho que vai ser a próxima planta a sair. Pois é. Aliás, foi aí que o Black virou e falou, olha, faltam cinco semanas para acabar o jogo. As pessoas que menos se posicionam, que estão menos dispostas a bater de frente e jogar, para mim, são as que devem sair. Agora é a hora das caças às plantas. O grupo concluiu que precisam agora entender quem são as plantas e definir as prioridades, a partir do que eles têm em mãos no jogo. Então, Leão, aproveitando a deixa aqui do Black, e você que está aí no espaço de comentários da nossa live, você vai participando, vai deixando o seu like se você ainda não deixou, se você ainda não está inscrito aqui no canal de Splash World, nós estamos indo rumo a 500 mil inscritos, meio milhão de inscritos, sempre pegando as nossas lives de segunda a sexta, uma da tarde, seis da tarde, aqui no canal de Splash World. Cobertura completa de reality show é aqui, na maior e melhor cobertura, com as nossas opiniões e as nossas análises. A gente quer que você responda aí no chat. Deixa o like, deixa o like, se inscreva. É, qual será a próxima planta a sair do jogo Leão Lobo? Pois é, eu já estou apostando aí no Radamés, viu? Mas eu gostaria também que essa Alice saísse logo, porque ela é muito debochada. Ela é planta, mas ela é debochada. Então, eu queria que ela saísse logo. Mas também pode ser a Lili, também pode ser o Yuri. O Yuri não vai ser porque ele é o Leão Lobo essa semana. Então, ele, inclusive, vai indicar alguém. Dá uma virada e ele ser a próxima depois dessa. Mas eu acho que é por aí. Eu gostaria que fosse o Radamés, até porque ele se colocou como último. Então, eu gostaria que ele fosse o primeiro a sair. É, então, na sua opinião, vai ser o Radamés. É. Mas para a minha opinião, tem que ser um... É, para mim, tem que ser o WL. Eu acho que o WL é a maior planta que está ali. A gente não vê ele aparecer em edição nenhuma. A gente não vê ele envolvido em nenhuma confusão. A gente não vê ele aparecendo na TV. A gente não vê ele em lugar nenhum. Parece que é só um personagem. Ele é assessor do Yuri. Como o Yuri... Agora, ele está assessor de fazendeiro. É, eu tiraria o WL. E vocês aí no chat? Quem vocês tirariam? Quem vocês colocariam na próxima planta? Aqui a gente botou até uma enquete para vocês responderem. Qual a próxima planta precisa sair? Sander, Radamés, WL e Lili. Aqui na nossa enquete, por enquanto, está vencendo... Nossa, está super equilibrado. Mas está vencendo... Está vencendo a Lili. E o Sander? Gente, mas o Sander vai deixar a galera com fome, né? Olha o Rick Tawang. Não, Diego, a maior planta agora é o Sander. WL é muito chato, insuportável. Disse Marina e Isabel aqui nos comentários. Sônia Sabino. WL tem que sair. Para mim é WL. Eu estou fechado com WL. Então vamos de WL. Pronto. Vamos de WL? Eu vou na de vocês, então. Pronto. É. Nós vamos eliminar o WL. Vamos fazer força para o WL sair. Que é outro bonitinho também, mas... Eu vou ligar para o Carelli agora. Vou ligar para o Carelli. Isso, liga. E aí eu já peço... Liga, faz. A gente não está gostando. O que você acha? É. Vou falar aqui. Carelli, não tem como você eliminar o WL. Já liga para ele logo, né? E aí... Ah, mas aí como é que eu elimino? Faz uma carelada. Está faltando carelada nessa temporada. Tem poucas careladas. Entendeu? Muito bem. Então está aí. Essas são as nossas opiniões sobre a Fazendona. Certo? Certo? É isso aí. É... Olha. Já deixou seu like? Ainda não? Por favor, deixa o like aí. Ajuda demais aqui na divulgação da nossa live. Nós estamos ao vivo trazendo para você as últimas notícias de tudo que está bombando dentro e fora da internet. Então deixa o seu gostei aí. Adorei isso aí. Super bonito. É coisa do computador. Eu não sei nem o que... Ele falou que se fizer coração também dá coração. Olha lá. Será? Olha lá. Olha que lindo. Que legal. Para que esse coração? Para você, Leão Lobo. Para você, Leão Lobo. Para mim, oh meu Deus, que delícia. Que delícia.